Posso começar aqui? Pode. Bom, sejam bem-vindos ao nosso programa. Um programa que traz para vocês sempre a vantagem de trabalhar a nova era. E essa nova era se trabalha com amor. Eu não acredito na nova era sem amor. E o título do nosso programa de hoje, da nossa conversa de hoje, o Amar Sempre, diz exatamente isso. De quanto nós precisamos ainda nos melhorar. De quanto nós precisamos ainda trabalhar a imagem que existe dentro de cada um. Às vezes nós nos preocupamos com a imagem do outro. Esquecemos a nossa imagem. E é a partir deste tema que nós vamos conversar com a nossa querida Wilma Revoredo. Nossa Mãezona que fica o tempo todo aqui cuidando de cada um. E agora com essa volta para a casa de origem, a casa de Irma de Castro, a casa de Meimei. E agora nós temos a oportunidade de, a partir de hoje, começarmos a trabalhar a TV Meimei. Uma TV do coração. Uma TV de amor. Uma TV de prospecção amorosa. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar um pouco sobre o nosso querido Wilma. Seja bem-vindo você também. Você que está chegando agora. Você que está nos vendo agora. Você que está participando conosco. Seja bem-vindo. E tem mais. A partir deste momento, nós vamos começar a ter com você uma interatividade maior. Nós vamos saber de que no próximo domingo nós vamos estar, a partir das 16 horas, com o nosso Evangelho no Lar. para que você também participe, para que os seus pedidos, suas reivindicações, suas orações, suas preces, possam também fazer com que outras pessoas visualizem isso e também se sintam amadas. Wilma, seja bem-vinda. Que bom a gente de volta à casa com flores, com paisagem, com natureza. Seja bem-vinda. Obrigada, Rui. Boa tarde. Boa tarde também aos nossos irmãos que nos assistem. Realmente é uma alegria muito grande retornar à casa. Estou muito feliz. E retornar falando de amar sempre. E falando de nova era, que é o amor em movimento realmente. Então, para mim foi uma alegria muito grande poder voltar à nossa casa, a casa de origem, com muita pequenez, com muita humildade, com muita humildade, que também faz parte do amor, não é? Então, a alegria é muito grande de poder dar continuidade ao nosso trabalho. O cumprimento do nosso trabalho através da mediunidade, para que possamos sair dessa encarnação com o compromisso cumprido. Sinto-me muito feliz de poder voltar e continuar, como sempre, falando de amor sempre. Obrigada, Rui. Muito obrigada pela sua parceria, pela sua amizade, por ter você como filho da casa. E, graças a você, esse programa simples, simples, mas com muito amor por Nova Era. Olha, o mais interessante de tudo, você vê de como é que se fala aqui. De como é que se propagam, então, as coisas. Nós estamos nos preparando, evidentemente, para mais um dia de trabalho junto à saúde, à saúde do espírito, à saúde do corpo, material, do perispírito, à saúde de todos. Amanhã, quarta-feira, teremos aqui mais um daqueles trabalhos, mais um daqueles trabalhos maravilhosos, com o nosso defeitor, Adolfo Bezerra de Menezes. Teremos aqui a participação, também, de pessoas que já vêm, que acorrem aqui, diariamente. Porque todos sabem que o Ilma nunca fechou essas portas para ninguém. Seja qual for o dia, santo feriado, aqueles dias possíveis, está sempre presente. O Amar sempre nos diz isso. De quanto o amor pode ser desenvolvido. Isso ela sabe fazer muito bem e nos ensina. Queria, então, deixar aqui para você, lembrando, para você que me ligou hoje, você, Valesca, que me ligou ao Carlos, a você, meu querido irmão, amigo, colaborador fantástico desta casa, Chará, o Icabral. Que Deus o abençoe sempre. Que você continue sempre nesse trabalho magnífico, esse trabalho amoroso que você tem, também, por cada um de nós aqui. Mas, o Ilma, quarta-feira, dia de atendimento de Adolfo Bezerra de Menezes, dia de atendimento do Benfeitor Bezerra de Menezes, dia de atendimento de Hermann, de todos os outros amigos, e, principalmente, de Meimei. Parece que quando a gente fala Meimei, fala amor, amor, várias vezes, não é? Com certeza, e é claro que amanhã é um dia de atendimento de amor, porque o nosso querido amigo, irmão, o benfeitor Adolfo Bezerra de Menezes da Valcante, só falou de amor. E, até hoje, não é? Só amor. Nós lembramos sempre daquela passagem onde Celina, o Espírito de Muita Luz, traz para Bezerra de Menezes o recado de Maria Santíssima de que ele não precisa mais estar vindo aqui nesse planeta de terra, de expiações, e ele amorosamente diz que enquanto houver uma dor na terra do Cruzeiro do Sul, ele quer vir. E ele continua fazendo esse trabalho de amor. E muito interessante, Rui, que no início de março, fevereiro, no final de fevereiro para o início de março, nós recebemos uma comunicação dele, também de amor, aonde pedia de que durante essa época dos Jogos, em todas as capitais sede da Copa do Mundo, que nos reuníssemos em oração por todas essas cidades sede. E, muito interessante, há poucos dias recebo de um amigo de São Paulo, do Centro Espírita André Luiz, das Casas André Luiz, uma mensagem também de outro benfeitor pedindo a mesma coisa. E aquilo me deixou muito feliz, porque, realmente, irmão Bizeira é esse benfeitor que fala de amor. Então, nós esperamos que amanhã, como em todas as quartas-feiras, que a nossa casa realmente lota de pessoas, pessoas que vêm em busca de amor, que vêm em busca de amparo espiritual, que vêm em busca de uma palavra amiga, de um abraço confortante, de palavras simples, mas verdadeiras, não é? porque nós somos simples, mas todas as palavras que levamos as pessoas, tentamos levar com amor, com muito amor. Com muito amor, quando compreendemos, quando toleramos, a gente está propenso a isso. É interessante que, durante todas as eras e todos os tempos, um aqui, o outro acolá, sempre estava falando sobre o amor. Mesmo em plena guerra, alguém pronunciava a palavra. mesmo quando os impérios estavam em guerra ou em conflitos, tinha sempre alguém ali a fazer suas preces e orações e pedindo ao Pai que interferisse quanto à questão de deixar mais a menos situações outras. E foi assim de que Bezerra de Menezes, de que Irma de Castro, Irmã Meimei, de que Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Cândido Chico Xavier e tantos outros tiveram, então, a percepção de ver em espíritos como Mahatma Gandhi, Francisco de Assis, mais precisamente o caminho, a verdade, a vida que caminhou entre nós chamado Jesus. Então, por tudo isso é que nós estamos continuando esse trabalho e esse trabalho reunindo, então, as pessoas. De volta a esta casa estão aqueles mesmos que iniciaram com outros que já foram iniciados por eles aqui, neste mesmo recanto, neste mesmo lugar, nessas mesmas flores, nesta mesma casa. Transmitir isso é transmitir a verdade da gente, de cada uma e a vontade de fazer. Danielson está aqui por trás da câmera, está organizando, então, este pequeno programa, esta pequena palestra nossa aqui, esta pequena conversa aqui, está chegando também a casa para dizer que é feito com amor, mesmo camerezinha pequena, webcam, tudo isso que a gente está trabalhando, vai se trabalhar melhor, aguardem e a TV Meio E-Mei vai poder estar com você como uma imagem mais de uma resolução mais forte para que você tenha essa percepção, mas antes disso, você já participa conosco, já diz, já vem até aqui, já vê, já faz as preces conosco, isso aí é que vai dar a possibilidade, mas tem outro trabalho então, de que a gente está empenhado aqui, a Wilma, por exemplo, não esqueceu, não esqueceu de você, Medeiros, não esqueceu de você, Janice, não esqueceu de nenhuma daquelas crianças maravilhosas e lindas lá do Templo do Saber e aí quando ela chega lá que escuta o grito de tia ela se transforma, já fica muito mais jovial e vai abraçar a cada um, por quê? Amar sempre é tão bom Wilma? Com certeza foi, ultimamente tenho estado mais ainda no Templo do Saber tivemos amigos maravilhosos como Daniels que nos ajudou lá, o Templo do Saber está belíssimo, as nossas crianças estão maravilhosas e realmente é uma alegria muito grande, cada criança daquela para mim é a maior pérola, a maior joia que pode existir no mundo, sabe? É olhar para aquelas crianças, é ver o que já se pode fazer lá, não é? Em dois anos e seis meses de trabalho é muito pouco, mas já conseguimos muito, é o amor em movimento, não é? É o amor em movimento, graças a Deus, temos a agradecer muito a Deus, as pessoas que continuam lá nos ajudando como voluntário, como nosso irmão André Ricardo que continua fazendo as aulas de jiu-jitsu, os outros irmãos, a irmã Rita que vai ensinar dança e teatro, outra irmã, a irmã Rosângela e vai ensinar culinária para as crianças e para as adolescentes e para as mães deles, né? Então, assim, é muito bom o trabalho de amor. E, Rui, a gente tem que começar um trabalho de amor como Jesus começou. Obviamente, que quando eu digo como Jesus começou, não estou dizendo que nós estamos na mesma, não é? Mas, é claro que é como Jesus começou, levando amor, levando compreensão, levando o ouvido para ouvir, não é? E a gente vê que isso não é difícil de ser feito. Não é difícil de ser feito. Basta querer, porque tendo cada um de nós o gênio de Deus, não é? Se somos imagem e semelhança e se Jesus foi capaz de pregar só amor, 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 certamente não é difícil para que nós possamos pregar esse amor a todo aquele que chega até nós, aquele que tem nome e aquele que nem sabe que nós existimos. Precisamos olhar para cada um com amor e isso nós vamos fazer sempre, se Deus quiser. O amar sempre também lembra a você. O nosso querido irmão Sebastião faz aqui um trabalho belíssimo, onde ele nos indica o caminho de que o futuro já está aqui, já está bem próximo. Ele vem trabalhando há muito com as nossas cabeças duras, mostrando de uma maneira bem didática, bem prática, o que a apometria pode fazer por cada um de nós. Ora, quando se fala o nome apometria parece que algumas catacolhas se viram. Por quê? Porque começa-se a imaginar do que podia então aquelas forças negativas estarem agora sendo minoradas. Os corações endurecidos e aqueles espíritos que ainda não entenderam tão bem a mensagem através da apometria então se valem e começam a receber o bálsamo espiritual necessário para uma iluminação, para a chegada da iluminação. Tudo isso através da apometria e a apometria que está sendo então estudada minuciosamente por detalhes magníficos através do nosso irmão Sebastião nos traz então quanto é belo isso. E aqui a cada duas sextas-feiras no mês se tem então a oportunidade desse trabalho magnífico. E aí claro com a mediação do bem feitor Bezerra de Menezes. Wilman nos fale mais sobre isso e diga então de quão belo é e os resultados então que nós já já estamos vendo e conseguindo isso no Amar Sempre. Rui, você mencionou o querido amigo irmão Sebastião Carlos Maia. Realmente é um prazer que nós que fazemos o grupo de oração irmão Meimei sentimos inteiro aqui com os estudos com as orientações o Sebastião sabe ele traz pra gente de uma maneira muito simples todo o conhecimento que ele tem e falar de apometria também me deixa muito feliz quero dizer que há dez anos atrás por falta do conhecimento eu não queria ouvir falar no nome apometria fomos estudar e aí a gente viu o que é que apometria é capaz de fazer em benefício desse amor ao próximo não é? Então graças a Deus aqui a gente faz apometria nós seguimos a orientação dos livros do doutor Vitor Ronaldo Costa que inclusive agora ele está querendo o doutor é o nosso querido irmão Inácio Ferreira irmão espiritual ele está através da mediunidade de nosso irmão Vitor Ronaldo Costa e de outro irmão orientando querendo mudar o nome apometria para um outro nome porque algumas pessoas estavam fazendo apometria diferentemente do que ela é não é? Talvez por isso que muita gente não entenda mas apometria realmente ruim é um trabalho de amor e um trabalho tão profundo que ele é o trabalho de amor para os encarnados e para os desencarnados quando termina a reunião de apometria que no relatório lido pela irmã Mirna a gente vê que cem cento e tantos irmãos conseguiram ir aos colégios doutrinários isso é para nós uma grande prova de amor engaminhados com amor não é? aos colégios doutrinários então apometria realmente é um trabalho de muito amor porque trabalha o irmão espiritual em desequilíbrio o desencarnado que está em desequilíbrio que muitas vezes eles são chamados em alguns lugares de zombeteiros de obsessores e nós sabemos que esses também são filhos de Deus também precisam ser tratados com amor esse é o trabalho desenvolvido aqui na casa de orações o grupo de orações irmã Meimei não poderia ser diferente até porque irmã de Castro irmã de Amor irmã Meimei todo esse trabalho aqui desenvolvido é um trabalho desenvolvido por muitos não por uma só quando ela nos recebe a porta abre-nos a porta e nos diz boa noite seja bem-vindo isto são todas as vezes não é uma só por isso que foi cada uma dessas pessoas foram cativadas Antoine Saint-Denis Uperri fala no seu pequeno príncipe você será eternamente responsável por aquele que cativar e é exatamente isto que aqui acontece o amar sempre de hoje essa conversa que nós estamos tendo hoje com você que está nos assistindo agora e que nos assistirá depois em gravação faz com que mantenhamos esse mesmo espírito de amor a todos somos pequeninos mas se nos juntarmos um grande conjunto amoroso tornaremos então parte desta obra desta seara cristã uma parte belíssima contamos com você faça também a sua parte nós vamos procurar fazer a nossa dentro das nossas limitações vamos procurar dar o melhor de cada uma é isso que a gente está tentando aqui e aí o nosso site por exemplo está sendo preparado com cuidado muito amor em breve você vai poder estar participando e fazendo os links e trabalhando os links seja de vídeo as informações que você vai poder passar também interagindo e ainda participando mandando pra gente também a sua reivindicação o seu pedido de cirurgia espiritual de aliviamento espiritual de tudo para que a gente possa atender e isso vai ser feito com esse amor o amor de sempre eu acho que é uma das ferramentas bonitas eu acho que a internet nos trouxe isso não eu? com certeza nós vemos que a doutrina dos espíritos ela tomou um rumo diferente até para que pudesse acompanhar a nova era não é? nós temos hoje a TVC a TV Mundo Maior e tantas outras não só nós aqui no Goi que temos reunião palestra transmitida ao vivo mas nós temos até hoje centros espíritas fazendo o passe online não é? então isso é a prova de que a nova era chegou de que a gente tem que acompanhar não é? então isso também é amor isso também é amor então por exemplo domingo é o último domingo do mês e nós estamos retomando o evangelho no lar online teremos domingo o título de um consolador prometido e falar do consolador prometido também é falar de amor não é? então é tudo isso a gente com muita pignez com muita humildade dentro da nossa simplicidade de vocabulário mas a gente tenta levar amor a gente tenta levar amor e é pensando nesse amor é pensando em um mundo melhor que dentro da nossa pignez da nossa humildade aqui nos encontramos para dizer Jesus seja feita a tua vontade e não a nossa não é? então é com muito carinho com muito amor que a gente se reúne para esse primeiro contato depois da volta à nossa casa ficamos por aqui lá eu acho que quem está chegando agora por aqui também a nossa criança aqui Adelaide chegando também com a gente seja sempre bem-vinda sempre bonita não é? um abraço que é mais a gente tá vendo? e nós queremos então dizer para vocês do carinho que temos nos despedimos hoje mas deixar sempre bem claro para você que esta casa é a casa de Meimei a casa de amor que esse programa Nova Era agora na TV Meimei e hoje com o tema Amar Sempre nos trouxe então este retorno de amor e de paz e aí nós gostaríamos então de encerrar com as palavras daquele que pousou aqui neste orbe e levantou então seus olhos para os céus e disse Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade Pai assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e a ti Maria rogamos também dizendo Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendito as suas vozes entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus rogai por nós todos os pecadores agora e na hora de nossa passagem para a vida espiritual que assim seja e assim será tenham todos uma boa noite um bom dia uma boa tarde e muitos de vocês